Fala galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, estou trazendo mais um vídeo de Naruto Revolution galera Vamos continuar nossas partidas rápidas com mod, é isso mesmo galera Sem mais delongas vamos lá Vamos ver aqui Ainda não sei quem pegava, vamos ver Ainda não sei quem pegava, vamos ver Aqui ó, vamos pegar lá o cozinheiro do Heimer Aquele cozinheiro lá que fica fazendo os mioji para o Naruto Tudo aleatório, tudo aleatório, Ultimate Shutsu Conta tudo aleatório também do outro lado galera Em tela aleatória Se é aquele cozinheiro lá que o Naruto só come com ele Muito foda, muito da hora galera Commiss agora Fala Quão aí, dá pra Lá, 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 lá Lá, lá, lá O problema é que ele é lento. Pega! Pegamos! Eita! Cara chato ignorante irmão. Ai, caralho, que fácil que eu defendei. Apenas o rei! Se inscreva no canal. Ae moleque, já para a próxima luta, rápida aqui sem mais delongas, beleza, já vamos para a próxima luta. Isso aí galera, vocês que estão acompanhando aí, vocês estão gostando das batalhas do Naruto galera, não esquece de dar aquele gostei e se inscrever no canal, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos cair dando um jogo aí com ele faz um tempão galera, vamos pegar o Nehri, vamos pegar, isso, vamos pegar a equipe do Nehri, tudo aleatório, eita, quanto de Shuriki velho, tela aleatória também, Nehri, tentei ir, li, sento, kai shi, é difícil jogar com ele, eu não tenho que ser muito de perto, não pode jogar, opa, 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 e aí e aí Oh! Vai lindar! Ah, mole! Pau, mole! Pau, mole! Ah, moleque! Pega! Puta, defendeu, velho! Esse! 嘘! Essa é a verdade, espere! Já tá, espere. Ela fez seruthuseira também tem muito mais fighters! Essa é a Yuuga! Espere? Não se preocupe com a batalha. vamos sair naruto e a chata da chata sacra velho deu dessa menina é olhar com o ler vamos lá e agora também ainda não joguei com o sasuki não gosto muito de jogar com saia eu jogo com ele de vez de quando mas não é um cara que eu não gosto muito de jogar não pega pegamos só tá uns cachorros aqui mais um pouquinho ah não então não joga mas pegou tô louco sim ó é ó o Pega! Pegamo! É isso aí, galera. Isso aí foi três partidas rápidas aqui do Nado com a Revolução. Se gostaram, galera, não esquece de dar aquele joinha aí, daquele gostei. Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha. Falou, beleza e tchau!